Eu entrego o meu caminho ao Senhor E confio porque Tu és o alfa, o ômega, o cordeiro O grande eu sou, o Emmanuel Tu és o Messias, ungido, bendito, poderoso Senhor O Criador Tu és o alfa, o ômega, o cordeiro O grande eu sou, o Emmanuel Tu és o Messias, ungido, bendito, poderoso Senhor O Criador Entrego o meu caminho ao Senhor E confio porque Tu és o alfa, o ômega, o cordeiro O grande eu sou, o Emmanuel Tu és o Messias, ungido, bendito, poderoso Senhor O Criador O Criador Tu és o alfa, o ômega, o cordeiro O grande eu sou, o Emmanuel Tu és o Messias, ungido, bendito, poderoso Senhor O Criador 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 O Criador